Aplausos Aplausos Bem-vindo, 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 bem-vindo. Amém. 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 Um, dois, três. Somos dentro do Micael. Estamos sempre prontos para o próximo ativar. Temos Jesus em primeiro lugar. Que a força, a coragem e o violão. Estamos sempre prontos para o próximo ativar. Em nome de Jesus temos a salvação. O grupo Micael é a procuração. Vem pro Micael você também. 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 Þ! Pê, dor de quê? Deixa meu quê! Um, dois, três! Um, dois, três... Passa logo! Passa o novo, passa. Foi isso, foi isso. Vamos lá.